O que é o TJ Regional? Dois elementos foram presos acusados de tentativa de fraude em um bingo que estava sendo realizado no último final de semana aqui na cidade. Eles imprimiram as cartelas falsas em um banheiro. Jackson Guedes, coordenador do Bingão da Amizade ocorrido no último domingo, Dia dos Pais, em Tucuruí, explica que o bingo ocorreu legalmente. E foi após o ganhador apresentar a cartela para conferência que os suspeitos de falsificarem as cartelas teriam se apresentado como se também estivesse ganhado a premiação. Nós corremos o bingo normalmente lá na presença de todos, certo? E quando o ganhador se manifestou, o ganhador oficial, que nós terminamos de conferir a cartela dele e declaramos ele vencedor do Bingão da Amizade, ganhando uma Hilux, os meliantes que estão detidos aqui na seccional de Tucuruí, chegaram lá alegando que também tinham ganhado. Ao eu pegar a cartela do rapaz, identifiquei que não tinha a última pedra chamada, que era a pedra de número 20. E automaticamente acionei a polícia para que conduzisse essa situação para a capa da delegacia. Mas o meu objetivo aqui é informar a todos que o bingo ocorreu de maneira correta, certo? Que não houve fraude, que a organização do bingo não comunga com nenhum tipo de pilantragem e que o ganhador existiu, que ninguém foi lesado e a quadrilha foi desmascarada. Foram apreendidos impressora e notebook usados para a confecção de cartelas falsas. Enquanto um ficava com um bingo verdadeiro fazendo a conferência, outro ficava trancado no banheiro com um computador e uma impressora, confeccionando um bingo falso à medida que as pedras iam sendo chamadas para fazer a troca na hora da conferência. A polícia militar prendeu e encaminhou os dois suspeitos para a 15ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Tucuruí. Isso foi um trabalho feito pela equipe da 2ª Sessão do CPR-4, que teve informações e conseguiu fazer a detenção dos dois elementos. E esses elementos, eles são de onde? São de Tailândia, vieram de Tailândia justamente para fazer essa fraude. Eles já tinham alguma passagem de fraude, por fraude? Não teria essa informação, tudo já está sendo checado pela Polícia Civil de Tucuruí. Veja daqui a pouco. Moradores da Vila Peniel têm gatos cortados pela selpa. Uma grande confusão foi gerada na Vila Peniel neste final de semana. Os moradores tiveram suas ligações de energia cortada pela selpa. As ligações, segundo a própria selpa, eram clandestinas, o famoso gato. E os moradores reclamam da falta de regularização por parte da prefeitura e também por falta de regularização pela rede selpa. Dezenas de moradores da Vila Peniel, em Tucuruí, reclamam que tiveram a energia cortada sem nenhuma notificação pela selpa no último fim de semana. Cortaram, porque é nossa energia daí da Rua da Amizade. E eles nos falaram que foi denúncia do pessoal da Rua da Amizade, que eles estão pagando e não estão pagando. Nós temos um posto aqui, nós temos um padrão aqui para ligar nossa energia. Segundo moradores, funcionários da selpa, com o apoio da polícia militar, fizeram a retirada dos fios elétricos. Eles vieram o sábado aqui, cortaram a nossa energia, não avisaram ninguém, entendeu? Isso é errado, porque dia de sábado não é para cortar energia de ninguém, porque como é que nós vamos caçar nossos direitos dia de sábado? Eles chegaram, derrubaram os fios, levaram os fios do morador e deixaram nós no escuro, entendeu? Chamaram a polícia, a polícia ainda saiu empurrando os pessoal ainda aí, falta de educação. Ainda de acordo com os moradores, esta já é a segunda vez que a comunidade fica sem energia elétrica. Que culpa a gente tem se a gente usa gato? Nós não somos o culpado. Venha, bote o porte, que nós pagamos a nossa energia. Mas desse jeito aí nós não concordemos, viu? Os moradores explicam que as residências foram construídas há mais de oito anos, mas até o momento o fornecimento não foi regularizado. O presidente da CELPA veio aqui medir, né? Ele falou, olha, só vai passar na CELPA depois que abrir a rua. E onde está o nosso prefeito? Onde está o nosso vereador para lutar por nós? Diante da situação, a comunidade pede providências às autoridades municipais e à CELPA. Nós não estamos se recusando a pagar a nossa energia. Nós queremos energia para cá. De qualidade nós vamos pagar. Custa até quanto custar. E quem põe na ponte quem preste. Veja daqui a pouco. Quatro mortes marcam com violência o final de semana na região. Vamos à rota policial. Quatro mortes foram registradas no último final de semana na região. Polícia Militar prende acusado de latrocínio que confessa o crime. Agora, na rota policial. João Evangelista Farias Garcia, de 48 anos, é mais uma vítima de esfaqueamento. O caso aconteceu no bairro da Matinha, em Tucruí, na madrugada deste domingo. De acordo com informações da polícia, o autor efetuou vários golpes de faca no pescador que estava na companhia da esposa, a poucos metros da casa onde morava. João morreu horas depois, no hospital regional de Tucruí. No velório, em meio à dor, a viúva Maria Valdina conta que ficou ferida na tentativa de salvar o marido e dá detalhes de como tudo teria acontecido. Ele queria uma folha de papel para ele fumar, eu acho, não sei para o que era. Aí ele falou que não tinha. Aí ele pegou e falou assim, não, arruma aí, cara. Ele falou, não tem. Aí ele pegou e falou assim, bate embora daqui, não vai estragar a minha brincadeira. Aí foi na hora que ele puxou a faca e furou ele. E aí a senhora também se feriu? Foi, cortou, porque eu segurei a faca da mão dele. Rogério Araújo Carvalho, de 28 anos, conhecido como Maranhão, foi preso logo em seguida pela polícia militar. O acusado está detido para os procedimentos legais pela polícia civil. Segundo a polícia, o acusado estava com esta faca ainda suja de sangue, usada para praticar o crime, assim como ele confessa. Quando eu cheguei lá perto, lá que eu pedi o papel, aí o rapaz, ele foi e acertou um soco na minha cabeça. Aí quando ele acertou o soco na minha cabeça, correram em cima de mim com um pau. Lá eu, para me defender, eu puxei a faca, só para poder, que era para assustar ele. Aí na hora que eu recuei para trás, ele veio em cima. Aí foi na hora que eu furei ele, aí os outros veem em cima de mim e correram com um pau e eu saí correndo. E você já conhecia ele? Não, nunca conhecia ele, não. E por que o senhor pediu exatamente para ele? Não, eu tinha pedido, era para outra mulher e ele disse para não dar nada, para nenhum fudido. Aí foi e me agrediu. No velório, amigos e familiares tentam encontrar respostas para o crime bárbaro que aconteceu sem motivação. Quero que faça justiça, nunca mais sorteio da cadeia, esse bandido. Em outro caso, de acordo com a polícia militar, este homem, identificado apenas por Cametá, foi preso após denúncia. Ele é acusado de latrocínio, roubo seguido de morte, ocorrido no mês de junho. O corpo de Adão Rodrigues da Silva, de 52 anos, foi encontrado no lago da usina hidrelétrica de Tucuruí, por policiais e pela perícia. O homem foi assassinado a tiro de arma de fogo na ilha Capivara, onde ele morava há cerca de dois meses. Ele foi preso através de denúncia. Ligaram para o pessoal da inteligência aqui da Zepol e encontramos ele aqui na rua Alcobaça. Como é que ele teria praticado esse crime na ilha? Ele cometeu, no caso, esse latrocínio, teria levado alguns objetos, barco, rabeta e também uma espingarda. O preso confessa ter praticado o crime. Ele pegou as espingarda para atirar em mim. E tudo que tinha lá do Zé de Deus era meu. Eu peguei os cartões, tudo que estava lá dentro da minha bolsa. Eu peguei e atirei, atirei, aí matei. Um corpo foi encontrado no quilômetro 100, na Trans Bom Jesus, já em estado de decomposição. Trata-se de Benedito Pereira de Carvalho, de 54 anos. O corpo não apresentava sinais de violência. Provavelmente tenha sido morte natural. Em novo repartimento, Nesiano Simão da Sena, de 65 anos, foi encontrado morto. Supostamente vítima de suicídio. Mas a polícia não descartou a possibilidade de homicídio. A causa da morte será investigada. E assim nós vamos encerrando mais esta edição do nosso TJ Regional. Uma boa noite a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.